Abençoa-vos, Deus Pai, o nome poderoso, que vos fez crescer da água e do Espírito Santo com os seus filhos de abertura e vos torna dignos de sua alma eterna. Abençoa-vos, Jesus Cristo, seu Filho Nijémico, que conduceu à Igreja a assistência permanente pelo Espírito da Verdade e vos confia-me na propicção da verdadeira fé. Abençoa-vos, Espírito Santo, que acenderam o coração dos discípulos o fogo da caridade e vos conduza, unidos e sacrificados, às alegrias do Reino de Deus. Amém. Abençoa-vos, Deus Pteroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.